Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Colocamos mais uma intenção a Ivanilda Quitéria, que hoje está fazendo aniversário. Parabéns para ela e para todos os aniversariantes de hoje. Vamos tomar a Palavra de Deus, Evangelho de São Lucas, capítulo 5, versículo 17 ao 26. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Num desses dias, ele estava ensinando na presença de fariseus e mestre da lei, que tinham vindo de todos os povoados, da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. O poder do Senhor estava nele para fazer curas. Vieram alguns homens carregando um paralítico sobre uma maca. Eles tentavam introduzi-lo e colocá-lo diante dele. Como não encontrassem o modo de introduzi-lo por causa da multidão, subiram ao telhado e pelas telhas desceram o paralítico com a maca no meio, diante de Jesus. Vendo a fé que tinham, ele disse, Homem, teus pecados são perdoados. Os escribas e os fariseus começaram a pensar, Quem é este que fala blasfêmias? Quem pode perdoar pecados a não ser Deus? Jesus, penetrando-lhes os pensamentos, perguntou, O que estás pensando no vosso íntimo? O que é mais fácil dizer, Teus pecados são perdoados? Ou levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem poder de perdoar pecados na terra, Eu te ordeno, disse ao paralítico, Levanta-te, pega tua maca e vai para casa. No mesmo instante, levantando-se diante de todos, Pegou a maca e foi para casa, Glorificando-se diante de todos, Todos ficaram admirados e glorificavam a Deus cheios de temor, Dizendo, Vimos hoje coisas maravilhosas. Rezando com este evangelho, Eu comecei a pensar na grandeza da salvação. Quão grande é o nosso Salvador? Nele estava o poder de Deus para realizar muitas curas, Dizia a palavra. Estava nele o poder do Senhor, O poder de Deus para realizar e fazer curas. E mais do que isso, Ele veio para nos trazer a salvação. A cura é um dos sinais da manifestação de Deus e da sua salvação. De nos salvar do pecado, De nos perdoar. Veja, Jesus olhou para aquele homem e viu que a urgência Era perdoar os pecados dele, Porque foi justamente o pecado Que paralisou os movimentos daquele homem. Eu fiquei pensando, Será que ele bebeu tanto, Que ele foi alcoólatra, Dependente de álcool, E por isso ele foi parar numa maca? Porque eu já vi pessoas que ficam paralisadas Numa cadeira de roda de tanto beber. Inclusive eu já rezei uma vez, Com minha mãe, Há muitos anos atrás, Por um homem que ele tinha dependência de álcool. E ele chegou a ficar na cadeira de rodas. E nós rezamos por ele. Um tempo depois, Ele apareceu andando lá. Porque a oração fez com que ele Deixasse o vício pouco a pouco. E por deixar o vício, O seu organismo começou a experimentar A restauração, A cura de Deus. E ele voltou a andar. A partir do momento em que ele deixou O vício da bebida. Veja, Os vícios podem nos paralisar. Aliás, Nos paralisam. Seja ele qual for. E quem é que pode Trazer a salvação, A cura Para os nossos vícios. Jesus. É ele. Pelo perdão dos nossos pecados. Raiz de todos os males. Raiz de todas as doenças. Raiz de todas as enfermidades. O nosso pecado. Ele viu que aquele homem Perdeu os movimentos. Não somente movimentos físicos. Mas os movimentos em direção a Deus. Que é isso que o pecado faz. Ele tira os nossos movimentos Em direção a Deus. Ficamos paralisados pelos vícios. Ficamos paralisados pelos prazeres Dessa vida. E não conseguimos Ir em direção a Deus. O pecado Tira os movimentos Para que a gente caminhe Para a igreja. Para que a gente caminhe Para uma comunidade cristã. Para que a gente caminhe Em direção Ao céu. E é isso que Jesus veio fazer. Nos libertar. Se Cristo me libertar Verdadeiramente livre Serei. Que foi o que ele fez com aquele paralítico. Ele libertou aquele homem Da raiz da sua paralisia Os seus pecados. Era urgente salvar Aquele homem. Como é urgente Salvar Você Que está nos acompanhando. Não existe bem maior Que a nossa salvação. As curas Os milagres São consequências Mas eu preciso Primeiro Pedir que Deus Salve A minha alma O meu coração Para que ele O meu coração Não perca Os movimentos Em direção Em direção A Deus Para que o meu coração Se deixe Mover Pelo Espírito Santo Daí a importância Nesse tempo de advento Nós buscarmos O sacramento Da penitência De buscarmos O perdão De Deus De todos os nossos pecados De sermos humildes De reconhecermos Que nós não somos Bonzinhos Que nós não somos Perfeitos Ah, eu não matei ninguém Tá, mas talvez Você esteja Guardando ódio Mágoa Ressentimento Talvez você deseje O mal Para as pessoas Talvez você Não esteja vivendo Uma vida Na verdade Talvez Numa mentira Pecado Não é só Roubar E matar Não É muito mais Do que isso É dizer não A Deus É dizer não A vontade De Deus Não é verdade Então a gente Precisa reconhecer Preparar o coração Para a vinda gloriosa Mas também Para a vinda Do Senhor Neste Natal De pedir que ele Venha no sacramento Da penitência Curar as nossas paralisias Aquilo que tem Aquilo que tem tirado Aquilo que tem tirado O movimento Do nosso interior Em direção A Deus Mais do que o físico O interior Aquilo que tem Me paralisado Interiormente E essas paralisias Que saem Que saem Da alma Que saem De dentro De nós É elas Que nos tornam Doentes Fisicamente É a paralisia Espiritual Muitas vezes É a cegueira Espiritual Que muitas vezes Nos leva A essa paralisia Do corpo Enquanto a Salete Ia dizendo Eu ia meditando O que levou Este homem A chegar A essa paralisia E o que levou Ele também A aceitar A ajuda E talvez Camar A ajuda Porque talvez Ele estava Numa condição De humilhação Uma condição Porque ele foi carregado Ele foi levado Ele foi exposto Ele precisou Se deixar Ser exposto Diante Dessa situação E Salete Quando você ia dizendo Eu lembrei De um testemunho Que eu queria dizer Bem rápido Mas que foi Tão eficaz Porque Nas paralisias Da nossa vida Às vezes Não somos Nós mesmos Que vamos Retirar Vão ser Pessoas Que vão Passar Em nossa Vida E se nós Não abrimos O nosso Coração E estamos Atentos A gente Não vai Deixar Que os Outros Nos leve Para Jesus Eu estava Num cerco De Jericó E na porta Esperando Para entrar Lá Na igreja E a igreja Estava repleta E passou Uma senhora Que ficou Olhando E eu disse Para ela Entra Ela Não Toda envergonhada Eu falei Não Entra Aí eu percebi Que havia alguma coisa estranha Ela veio bem baixinho Padre Eu não sou católica Não tem problema não Nós estamos em campanha Vem Que é assim que outros Chamam momentos Então a gente precisa Dizer Para que a pessoa Entenda o que nós estamos vivendo E ela entrou E fui empurrando E ela foi entrando Junto comigo Toda acanhada E ela ficou Naquela missa Ela participou Daquela missa E ali Nós dizemos Em um determinado momento Quem pede pouco Recebe pouco Quem pede muito Recebe muito Peça muito Ao senhor Nesta noite E nesse cerco Porque tem cerco Que eu faço um dia só Tem dia que Tem cerco que é a semana toda Ou às vezes Três dias Depende Nesse caso Eu tinha ficado a semana toda E na hora que acabou a missa Eu fui atrás daquela senhora Só que ela escorregou Que nem quiabo Não vi Mais aquela senhora E eu pedi ao senhor Traga ela de volta Para que o senhor Continue a obra Começada Senhor Traga essa mulher de volta No segundo dia Eu fiquei procurando E quando já estávamos No ato penitencial Ela foi entrando A canhada Participou No terceiro dia Ela me procurou E disse Padre Padre eu preciso Falar com o senhor O senhor tem um minuto Para conversar Padre eu preciso Falar Toda aflita Mas você percebeu Uma alegria No coração dela Ela dizendo Padre quando eu cheguei Aqui no primeiro dia A igreja católica é assim Eu falei Oh minha filha É assim muito mais Você não viu nada Padre Quando o senhor disse No momento da oração Quem pede pouco Recebe pouco Quem pede muito Recebe muito Eu pedi Padre Porque meu esposo Estava paraplégico Padre E por causa De um acidente Nós começamos A passar por humilhações Nós começamos A mendigar Porque eu não conseguia Trabalhar Porque eu tinha que cuidar Do meu esposo E dos meus filhos Viver mendigando Pedindo ajuda Das pessoas E nós que já tivemos Muita condição Padre Eu falei para o senhor Naquele dia Eu dobrei os meus joelhos E disse Senhor não permita Que a vossa família Pereça E padre Agora no terceiro dia E eu estou resumindo aqui Esse testemunho Porque Foi rico Foi lindo ver Aquela mulher Ela foi carregada Para dentro da igreja católica E ela não era nem católica E naquele No último dia No terceiro dia Melhor dizendo Ela saiu com o esposo E ela me contando Padre Eu fui levá-lo No médico E quando nós Estávamos saindo do carro Ele começou a movimentar Padre O meu esposo Está curado Para a glória De Deus O esposo dela Curou meus irmãos E nós podemos Dar esse testemunho No último dia Levar ela Para o altar Levar Mas o senhor Queria não só Curar fisicamente Queria curar espiritualmente Como você estava dizendo Salete Porque no final Daquele seco de Jericó Ela chegou e disse Padre Não é emoção Do meu coração Não é precipitado O que eu quero Dizer para o senhor Mas como eu faço Para ser católica Como eu faço Para voltar Para a igreja católica Aí ela Perguntei para ela Qual era a igreja dela Para saber se o batismo Era aceito Porque se faz A fórmula certa A gente não brinca Com o batismo E no caso dela Era de uma igreja Que nós aceitávamos E nós apresentamos Ela para a comunidade E a pergunta dela foi Quando é que eu vou poder Comer Jesus? Ela não sabia falar Ela não sabia falar Comer Verdadeiramente comer É esse sentido Não é? E veja que lindo Ela foi carregada Meus irmãos E ela carregou Outros com ela E a maior das curas Não foi do esposo dela Da paralisia física Mas foi a cegueira De estar na ignorância De estar distante De Deus De estar no lugar Onde Deus Não pode ser encontrado Não está no altar Do Deus vivo E verdadeiro Meu irmão Desperta Desperta Carregando E levando você Até Jesus A canção nova Ela vira este lugar Ela vira este lugar Esta casa Aonde Jesus está E nós estamos carregando E nós estamos carregando você Até o mestre dos mestres Estamos pedindo para Jesus Salva esta vossa filha Senhor Que está perecendo Na doença Senhor Mas o seu problema É espiritual O Senhor conhece O coração da vossa filha Senhor Livra este vosso filho Da paralisia Da cegueira Da doença Senhor Muitos que entregaram-se A tristeza Muitos que se entregaram A desânimo Muitos que se entregaram Ao ódio Ao rancor Meu querido Minha querida Deixa Deus tirar Esta paralisia Da vossa alma Para que isso Não vire uma doença física Pessoal Está camadas Nos hospitais Senhor Nós estamos carregando A canção nova Está levando Esta pessoa Até Jesus Na marca Aquele paralítico Perdeu os movimentos Por conta do pecado Ele não tinha forças E nem movimentos Para chegar até Jesus E ele precisou Dos amigos Precisou De que alguém Intercedesse E nós estamos Orando agora Por você Você que talvez Se encontra Com os movimentos Da sua vida Paralisados Em direção A Deus Em direção Em direção ao Senhor Ele é o seu Salvador Não tenha Medo de se aproximar Dele É ele quem te salva É ele quem devolve Os movimentos Da fé Em seu coração Você que perdeu Você que perdeu Que ficou paralisado Por falta de fé Que ficou paralisado Na sua própria fé É o Senhor Quem te toca Agora E nós pedimos E nós pedimos a ele Que derrame O Espírito Santo Sobre você Você que há muito tempo Não caminha na igreja Você que há muito tempo Não vai à missa Não busca a eucaristia Não busca o sacramento Da penitência Que está paralisado Por diversos motivos Diversas situações Vai nesse momento Permitindo que o Senhor Entre Nessas situações Seja ela Interiores Ou exteriores Nós pedimos ao Senhor Que entre agora Que ele salve Como ele salvou Aquele paralítico Que ele venha Nesse momento Salvar você Que se encontra assim Desmotivado Desanimado Sem fé Sem esperança Talvez com a vida Completamente Bagunçada Desordenada E isso te paralisa Nós pedimos a Jesus Que entre agora No seu coração Com a salvação dele Que ele liberte você Você que está amarrado Você que está preso Que se sente preso Presa Às situações Às pessoas Às problemas Você que se sente preso Até mesmo Às suas enfermidades Vai deixando Vai deixando agora Que Deus Haja Que o Espírito Santo Este poder Que estava em Jesus Para realizar curas É este poder Que nós estamos invocando Sobre você O poder do Espírito Santo Que ele venha agora Sobre você Sobre tudo aquilo Que te paralisa Que ele venha Quebrando as cadeias Que o Espírito Santo Entre agora Restaurando o seu coração Restaurando a sua vida Restaurando Esta irmã Teresinha Que pediu pela sua irmã Que está com o coálogo Coágulo Em consequência De uma AVC Que tirou os movimentos Nós pedimos Jesus Toca Tudo aquilo Que tirou os movimentos Desta irmã Mas também O seu coração Nós pedimos Por você Que está vivendo Algum tipo De paralisia Seja ela física Seja ela espiritual Nós pedimos Jesus Toca Derrama Sua graça Derrama O seu Espírito E realiza Senhor As tuas maravilhas Nós estamos Firmes No invisível Senhor Firmes Na fé Naquilo que é invisível Como nosso Pai Fundador Nós estamos Clamando Clamando Por milagres Clamando Por prodígios Mas clamando Pela conversão Dos corações E o Senhor Retire de toda Paralisia Corações Que perderam O movimento Em direção A Deus A oração A vida De igreja A vida Com Deus Tudo que paralisou Senhor Esta pessoa Vem Senhor Jesus Ficou muito forte Meu coração Foi justamente O Senhor Que vê Além Daquilo Que é o físico O Senhor Que enxerga Além Da paralisia Física Mas vai Na raiz Desta paralisia Hoje Eu sinto Que o Senhor Está realizando Esta graça Muitas vezes Nós nos preocupamos Somente Com a nossa Saúde Física Com o nosso Bem-estar Com tudo Aquilo Que é Externo Mas hoje O Senhor Quer realizar Esta obra De cura De libertação Na sua Na sua alma No seu coração Nesta fonte Na raiz Da sua paralisia Daquilo que te levou Para longe Do Senhor E hoje O Senhor Se utiliza Como dizia o Padre Da canção nova Para te trazer De volta Por cima Dos telhados Da mesma Da mesma forma Como foi Aquele homem Através Desse sinal Que chega Na sua casa Por cima Dos telhados Deus Está realizando Uma libertação Na sua vida Libertando você Desta paralisia Que te levou Para longe Do Senhor Por isso Senhor Nós te pedimos Que o teu Espírito Santo Venha nos preencher E despertar O nosso coração Para te adorar Para te louvar Retira-nos Senhor Jesus De toda Paralisia Espiritual Que nos fez Buscar outros Deuses Outros Senhores E até mesmo Nos colocou Como senhores Da nossa Própria vida Enche-nos Senhor Com teu Espírito Para que Reviva Nossa alma Para que Se desperte Dentro Do nosso Coração Homens E mulheres Que reconheçam O Senhor Como Deus Da nossa Vida Enche-nos Senhor Enche-me Senhor Com teu Espírito E minha alma Reviverá Enche-me Senhor Enche-me Senhor Com teu Espírito Minha alma E minha alma Reviverá Para te adorar Para te adorar Para te louvar Enche-me Senhor Jesus Para te adorar Para te louvar Enche-me Senhor Jesus and Son Amém 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 si